Nesse momento, senhores vereadores, senhoras vereadores, aqueles que nos acompanham, eu quero trazer uma palavra que é o final do processo de um ano. Há um ano atrás, exatamente nesse momento, eu era questionado de como sairíamos daquele ambiente tenso, muito diferente do desejo da sociedade quando olha para os seus representantes. Todo o atrito no parlamento tem que ser reconhecido como a disputa daqueles que querem impor a sua ideia. Mas é claro para todos nós que no parlamento nós só devemos ter a força e a agressão ao argumento, jamais aos argumentadores. Eu falara quando fui questionado pela imprensa que seria um pacificador. E durante o ano inteiro persegui um processo que nos trouxesse minimamente a este ambiente no dia de hoje. Esta talvez a principal vitória e o principal feito deste período. Tentar traduzir para o parlamento o que a sociedade quer de nós, soluções para os seus problemas. Soluções para os seus problemas. Soluções para os seus problemas. Desenvolvimento de uma cidade que precisa ser justa e sustentável. Importa muito pouco a quem está do lado de fora as nossas disputas aqui dentro da casa. Importa, sim, o resultado dos nossos argumentos, da nossa capacidade de convencimento e da transformação deste conflito nas melhores leis e na melhor capacidade de fiscalização. A mesa tem papel fundamental neste processo e a mesa que pude compartilhar a direção fez isso. Primeiro, construindo uma relação humana entre os seus membros. Segundo, construindo uma relação humana com os outros, todos vereadores, num esforço diário que começava às sete e meia, oito horas da manhã da segunda e não terminava na sexta-feira. Invadiu o sábado, invadiu o domingo, por uma questão fundamental. Quanto mais a sociedade precisar de nós, mais a disposição dela devemos estar. Mas conseguiu apresentar um conjunto de realizações que, sem dúvida nenhuma, pega como bagagem o período anterior. É verdade. É verdade que muito do ponto de vista institucional foi feito nos períodos anteriores. É verdade que a casa passou por um processo grande de informatização. Neste período, de um pouco mais de 11 meses, foi possível estabelecer um novo diálogo com a sociedade civil organizada. O você no parlamento trouxe à casa algo que a casa esperava e que a sociedade esperava. Fórmulas de se relacionar com a sociedade definitivamente, quase como lotar um paquembu e pedir a todos os cidadãos que nos falassem, o que querem para a cidade, de maneira absolutamente organizada. A ouvidoria deu ao parlamento algo fundamental na democracia. A capacidade de escutar aqueles que não reconhecem, ainda, os 55 vereadores no exercício de seus mandatos, os seus representantes. Mas enxergam a casa legislativa como capaz de transformar a vida e transformar a nossa cidade. A escola do parlamento, formada neste período, dá a dimensão do parlamento que quer aprofundar os estudos, aprofundar o conhecimento técnico e científico, a sua relação com a universidade, com a academia, com os institutos de pesquisa, para, de fato, ser transformadora da sociedade. As nossas caminhadas, vereador Cláudio Prado, dão a dimensão da relação que temos que ter com o povo todo dia. Caminhar ao lado do povo e ter a certeza que olhamos a cidade do tamanho que ela é. E olhamos a cidade com os olhos de quem anda na cidade e sente a cidade. Isso também revela uma capacidade de sentir o que o povo sente. Porque quem não sente o que o povo sente, jamais poderá traduzir nas leis o sentimento transformador que a cidade tem que ter para com ela mesma. E os representantes dela têm uma responsabilidade muito maior de ter a capacidade de fazer a síntese desse sentimento. A casa avança, avança porque chega a um processo com conflitos, sim, com conflitos, porque o parlamento é o espaço do conflito. Mas com uma capacidade de mediação bem diferente de períodos anteriores. Portanto, senhores vereadores, este ano foi um ano, sim, de profundas transformações. E é ano que ainda, nos dias que nos faltam, dá reflexão do que devemos nos preparar para o próximo ano. Necessidade primária de finalizar o processo de habitação de interesse popular e habitação de interesse social. Já que a função social da propriedade já existe, os incentivos urbanísticos para que se definitivamente construa, as unidades habitacionais necessárias para essa cidade ser digna naquilo que é a oferta de moradia, é uma obrigação desse parlamento. E temos que trabalhar muito com isso. Conseguimos, sim, avançar muito na legislação que dá suporte à atividade na cidade, até 1.500 metros. Mas temos que agora disciplinar aqueles com mais de 1.500 metros, porque a cidade não se organiza e não funciona só até 1.500 metros. Então, temos que nos debruçar sobre isso. As áreas de intervenção urbana, expostas no nosso plano diretor, apontando uma cidade policêntrica, portanto, que descentralize emprego e oportunidade, é uma obrigação deste parlamento regulamentar a implantação das áreas de intervenção urbana. Porque são elas que garantirão uma cidade justa, uma cidade descentralizada e uma cidade com desenvolvimento local, respeitando o bairro em que as pessoas moram. Temos que, sim, desenvolver planos importantíssimos. Plano municipal de habitação, que já está na casa. Plano municipal de educação, que vai revelar à cidade educadora, que essa, sim, é transformadora do nosso país. O plano de mobilidade e circulação, que se não estiver ancorado ao nosso plano diretor, em nada contribuirá a todo o esforço de ter plano diretor, se não se combina uso e ocupação com mobilidade e circulação. Mas temos responsabilidades com a economia também. A cidade tem que se apresentar para a economia criativa e tem que se apresentar para este processo. A tecnologia tem que fazer parte deste desenvolvimento. Já é mais do que hora criar os incentivos fiscais para que a cidade de São Paulo construa o seu Vale do Silício, capaz de suportar o valor agregado que essa cidade precisa ter para não mais sucumbir em dívidas como as que hoje consomem 13% do nosso orçamento, mais de R$ 3 bilhões por ano. Temos uma responsabilidade com o nosso povo, que é apresentar soluções mais inteligentes para o sistema de drenagem da cidade. E são soluções mais inteligentes, porque a que tivemos até hoje, estão ancorados lá na década de 30 e 40. Nada de inovador foi apresentado, a não ser rasgar a cidade em piscinões que nada tem contribuído, nem para reduzir, nem para transformar a cidade em uma cidade sustentável. O nosso Rio Tietê, que é a grande vergonha da nossa cidade, nada de oxigênio tem nele. E depois de mais de 10 anos de gigantescos investimentos, continua tão ruim quanto era quando os investimentos começaram. Portanto, temos uma responsabilidade com ele, sim. A Casa deu a resposta há três anos atrás, quando aprovou aqui a possibilidade da contratarização da empresa pública de saneamento, mas muito pouco avançou no debate metropolitano, que pode apontar definitivamente para um rio vivo, não um rio morto como está lá. Quero finalizar agradecendo, primeiramente, a minha família, a minha esposa, Silmara, a minha filha, Sofia, a minha mãe, a minha irmã, e ao meu pai, que não está mais aqui, vocês sabem disso, mas que faz uma falta gigantesca, não só para mim, mas para a nossa cidade. Foi ele, durante muito tempo, o condutor dos processos orçamentários, seja na época do prefeito Mário Covas, seja na época da prefeita Marta Suplicy, seja no início do prefeito Serra, foi ele o responsável pela manutenção do equilíbrio e da responsabilidade fiscal do nosso município. E me deu a oportunidade de carregar o seu nome. E é aí que eu quero compartilhar com vocês. Se todos nós carregarmos no nosso nome a cidade de São Paulo, portanto, acrescermos ao nosso nome a cidade de São Paulo, e passarmos a nos tratar de maneira absolutamente fraternal na construção da sociedade que queremos, sem dúvida nenhuma, as respostas que daremos no ano que vem à nossa sociedade serão as respostas dos bons irmãos, daqueles que, não importando a bravura, não importando a força, não importando a inteligência, não importando a competência, mas importando, sim, a generosidade de ofertar ao outro sempre o que se tem de melhor, teremos um parlamento melhor e uma cidade muito, muito mais justa, sustentável e que nos orgulhará. Então, conclamo a todos para carregar no nome a cidade de São Paulo, sermos irmãos de fato e transformarmos esse parlamento na casa que o povo de São Paulo merece ter. Muito obrigado. Pelo amor, presidente.